Ora bons malta, eu venho para aqui a dizer uma coisa. Eu vou fazer uma excursão. Não sei para onde e o porquê da máscara é que é assim. O mundo lá fora está cheio de cogumelos. É o melhor peço de tudo peço de ver lá fora. Espeço de uma espécie de Super Mario. Só que piora. E caso que eu não volte. Fiquei assado sabendo que eu poderei ter morrido. Ou ter virado também um Toad. Portanto, já sabem. Eu tenho isto somente por segurança. Máscara também por segurança. Para um gajo respirar aqueles poros de gajo foda-se. O chapéu só me imposto eu. E a mechila é um gajo guardar cenas. Portanto, adeus. Foda-se. Fodido. O que és para sete anos que eu tenho sequelas naquela merda? Sim. É isto que nós de hoje vamos falar. Vamos ver se eu deixo-me lá tirar o chapéu. Last of Us 2. Sete anos para uma história de merda. Foda-se. Como é que há gente que ainda gosta daquilo? Epá. Tudo bem. A malta pode estar na merda que quiser. E a história também é assim. Vamos ser honestos. A história por si não é má como a malta pensa. Mas tem uma estruturação tão estúpida que aquela merda mete medo. Parece que os gajos que foram dar a fazer a história esqueceram-se daquelas alas de estruturação de histórias mesmo. Em que temos o início, o meio e o fim. Entretanto, temos o meio que peste o princípio. O princípio que podia ser o fim e o fim que tinha uma merda de meio. Mas pronto. Vamos agora pegar noutros pontos. Que esta história eu já lá chego. Que é assim. Há muita malta. Se calhar para quem jogou um. Temos dois tipos de malta. Os sacanas que defendem o que o Joel fez no final do jogo. No primeiro. E depois malta. Eu disse defender o princípio. Capaz. Que dizem que o Joel fez merda. Epá. É assim. Se a malta quer realismo na puta do jogo. Que é assim. Vamos entender uma cena. Isto é um jogo. Não tem que ser tudo baseado de realidade. E não venha com o jogo que é uma história muito filosófica. E não sei aqui. Se é assim o God of War 3 consegue ter uma história muito aquela merda. Porque a história podia ser outra coisa. Nem sequer podia ser de vingança. Podia ser perdão. Mas penso que a malta é toda de vingança. Não sei aqui. E blá blá blá. E... Ah o melhor jogo do ano. Epá não. Nem o melhor jogo do ano. Nem o melhor jogo do ano. Nem nada. É só um jogo. Normal. Com uma história que podia ter sido feita de outra maneira. Mas que foi... Estúpida. E depois há muita malta que eu para acaso tive... Passei... Passei metade do mês a jogar outras merdas. E entretanto andei a ver... Neste caso andei quase duas semanas. A ver o playthrough do Last of Us 2. E eu... Epá. Se é para odiar uma coisa. Vamos sim senhor. Vê como é que essas coisas são. Entretanto acho que já me perdi a história. Estava a falar do Joel e agora estou a falar de outra coisa. Acontece. Muita vez. Pronto. Se quiserem continuar com a parte do Joel é assim. O Joel nem é bom nem é mau. O Joel fez aquilo que um pai maluco fazia. Que é... Salvar a filha. Adoptiva dele. Porque ele... Acho que no princípio... Acho que no primeiro ele perde... Perde a filha dele. A filha biológica dele... Encontra uma filha na Ellie. Tudo bem. E não venho a contar que acho que o gajo fez isto porque é. Se nem um gajo faz assim porque é. Sabe? É assim. Não estamos num mundo apocalíptico. Onde as esmerais não contam para nada. Um gajo tem que sobreviver de todas as maneiras. Se um gajo vem-me para me matar. Eu vou estar ali a confiar com o gajo. Se é um gajo caindo de cantiga daqui. Não. Se eu olhar for preciso vai dar um... Vem dar algum tiro. E eu dou-lhe uma merda. Eu dou-lhe uma merda disto no fim. Prontos. Que é assim. Não há certo nem errado. Somos nós é que temos que ver. Se é aquilo que nós fazemos fazer. Se é certo. Se é aquilo que nós fazemos fazer é errado. E mesmo assim. Eu vou fazer o que eu acho. Não é para mim. Se vão-me matar. Eu vou-me matá-los também. E depois não venham com tangas que é assim. Que... Ah, eu li uma cura. Mas como é que nós sabemos que havia uma cura para aquele jogo? Como é que nós sabemos que havia uma cura para aquilo? Não sabemos. E também já tive a ver um vídeo que em princípio se calhar se isto algum dia acontecesse. Já que a natureza tem tanta merda que aquilo até mete medo. Também não ficava muito admirado. Se agora acabássemos todos como todos. Como os todos. Super mal. Não há, tecnicamente, uma vacina própria para tratamento de fungos. Não existe vacina. Existem produtos que tratam daquilo. Infecções isto. Agora, numa merda destas em que ficamos completamente todos variados da cabeça. Não sei se há tratamento daquilo. Para já a humanidade estava dando merda. Por aquilo que eu vejo. O maior problema no universo do Last of Us nem é sequer os cogumelos. Não é os todes. É a humanidade em geral. Porque as pessoas conseguem ser muitas estúpidas. E depois, no meio desta merda toda. É tudo a lei da sobrevivência. É a lei da selva. São os mais. Com cabeça. É que safam-se daquilo. E não venham com aquela merda. Ah, o Joel isto, o Joel assado, não me interessa. Bem que nós temos a certeza que havia uma cor naquilo. Não temos. Ponto número 2, agora. Os médicos nunca disseram à Ellie aquilo que lhe aconteceu. Portanto, ela, sim senhora, vai. Boa vontade. Mas nunca lhe disseram que a vacina, em geral, ou o tratamento para aquilo e não sei o quê, acabavam com a morte dela. O Joel sabia porque lhe disseram aquilo. E agora, vamos andar aqui a criticar o homem por aquilo que fez. O homem perdeu uma filha. O Guedes agora ia perder uma segunda se Guedes não tivesse feito nada a Ellie. E se calhar tinha morrido para nada. O homem achou. Bem, não interessa. Vou só falá-lo. Reparta. Há vacina. Não há vacina. Se isto é amado, tome os filhos. Vocês estão todos fodidos. Vou agarrar uma faca de manteiga e foder-vos a todos. E foi o que aconteceu. E pronto. Agora passamos para o outro ponto. Que é a morte do próprio Joel. Do próprio Joel. É assim. Para já, nada de espetacular. Mas da maneira... Não é da maneira como foi feita. É a maneira como que veio. Porque mataram o gajo na primeira hora de jogo. O quê? Porquê? Não podia vir a meio. Não podia vir no fim. Não. Tem que vir logo no princípio, pá. É que é... É pá. Nada contra. Não me interessa. Porque é sempre aquela tanga que vem sempre dizer. Ah, o Carmo apanha toda a gente. Não sei até que ponto é que isto é real. Em que há muita gente em que fica naquela... Ah, te fizeste merda num dia, Carmo. Um dia te apanha. Mas não é hoje nem amanhã. É que pode vir a apanhar um dia daqui a 50 anos. Ou vir a me apanhar. Porque não venho contar que a vida é justa. A vida nunca vai ser justa. Aquilo até... O gajo podia ter sobrevivido. Ela... É Abby. Prontos. A minha é feia. Muita gente dizia que aquilo era um travesti. Mas acho que isso foi mais no gozo. E malta que veio-me falar. Ah, DLGBTU caralho. Neste tipo de conversas. Para que vai ser tipo de merdas. Eu, para já, nunca vi ninguém que achasse disto. E se apanhei. Acho que é uma pessoa no meio de centenas. Ah, ela é lésbica. Isto não sei o quê. E lá, lá, lá. Ela já é o era no primeiro princípio do jogo. Foda-se. No primeiro Last of Us ela já o era. Há o DLC que mostra sim senhor a orientação sexual dela. Mas isso para mim é cagatório. Para mim é cagatório. É mesmo. É que se foda-me. Mas não torne... É como muito diz. Não torne isso o foco daquilo. A mim não me interessa. A rag parta. E o único travesti que há. Acho que é uma miúda. Devido a motivos. Achou melhor. Então sendo assim. Não quer ser mulher. Quer ser homem. Mas isso. Cagatório. É lá. Mas isso para mim não. Fez. Diferença nenhuma. Porque há sempre aqueles malta. Malta. Comichosos. E outra coisa. É a malta vir-me a definir o jogo. E dizem. Ah, a história é a melhor merda que existe. Não. A história não é a melhor merda que existe. Porque sendo assim. O God of War 3. Como já tinha afirmado. É a melhor história de vingança. A trilogia toda do God of War. É merda de um 10 em 10. Sendo assim. A história do God of War. Para mim. É um muito. Uma história porreira. Cheia de ação. Também não é assim nada travante. E depois. Uma malta já sabe. Para quem já jogou o God of War 3. Sabe muito bem que o Crash no final mata-se. Acaba com o ciclo da melhor maneira possível. Agora ela não. Acabou passando para a frente. Neste caso. Territores de Podias ainda interessam. O final. Ela. Parou-se com a Abby no final outra vez. Ela já tinha uma vida. Com a Dina. E estava a tratar do filho dela. Juntamente. Com a Dina. É pá. Perreiro nada de espetacular. Mas é assim. Eu ao meu ver. Já naqueles últimos. 10 minutos do jogo. Para mim. Aquela luta. Veio mesmo. Só para me meter salmo na ferida. Já um ano. Já estava-se a sentir mal. Ver. Ela. A Abby. Completamente. Em ponto. Já não conseguia fazer mesmo nada. Que ela estava presa. Amarrada. A uns troncos. Juntamente. Com o Levi. Que é o travesti do jogo. Mas pronto. Isso. Como já disse. Para mim. Não me faz diferença nenhuma. É pá. No momento daquilo. Ela fica aí daquela. É pá. Não. Deixa-a ir. Rá parte daquilo. Podes ir falar. Faz o que quiseres. Mas não. Ela. No momento em que elas já estão a sair. Ela lembra-se. Olha. Agora vamos andar a perrada. Mas não é a perrada. Ela tecnicamente. Tanto habitava que uma navalha. Ameaça a miúda. Ou a miúda. Ou o caralho. De mim próprio sei já. Pronto. Ameaça. E Abby diz. Não. Não faças isso. Ele não tem nada a ver com isto. E Abby. Depois vira-se. Não. Ele já está envolvido nisto. Pá. Foda-se. Um bocado de conheciência. Caralho. E depois. A luta em si. Para mim faziam isto de duas maneiras. Uma. Estavam-nos a escolher a personagem. E dependendo do que acontece. Da personagem que escolhi. Temos um final diferente. Por exemplo. Iamos com a Abby. Andámos lá a cacetada. Mas durante a luta. Pedíamos mimar a Ellie. Deixe-nos ir. É pá. Tentar convencê-la a não me fazer mais. A não dar mais a tareia. É pá. Deixe-me ir. Sei o que é que tu queres. Sei muito bem porque estás atrás de mim. É pá. Deixe-me ir. E dizer aquilo. E não sei o que. No ponto a Ellie. Para mim podia fazer o mesmo. Mas pronto. Já ela tirava com a faca para o ar. Puta. Vamos andar a porrada com os nossos punhos. Gente a sério. E no final. Para mim. Podia ser tipo a Abby. E mesmo a pedir. Deixe-me ir. Pá. Aquele tipo de merdas. Pronto. Ah. Mas o que estás a dizer. A mesma merda. O que estás a dizer. É a mesma merda para os dois. É pá. De um lado podia ser feito de uma maneira. E do outro lado podia ser feito de outra. Em vez disso. Temos a Ellie. Andá a cacetada com a Abby. Juntamente com a navalha. Não sei para quê. Para mim aquilo já é desnecessário. Tipo. Não. Não. Esquece isso. Depois. Entretanto acho que ela perde a navalha. Depois tenta afogar a maluca da Abby. E no ponto perde dois dedos. Não sei para quê. Que é assim. Não conheço nenhum ser humano. Tenho potencial para arrancar o dedo da mão. Orelhas. Vá que não vá. Porque um gajo acredita. E lábios e isso tudo. Mas agora dedos. É pá. Foda-se. É pá. Não. Ah. Mas é que eu tenho uma simbolização. É pá. Não interessa. Para mim ela até podia ter ficado com a mão esquerda completamente desfeita. A tareia. Chegava para tocar a guitarra. Já não tocava. Mas eu acho que é. Ah. Ela já não consegue tocar a guitarra. Foda-se. Não consegue. Mas eu já estava com a guitarra. Se calhar não condesse. Mas foda-se. Estava com a guitarra. Caralho. Mas pronto. É. No final para mim já é. Já estão tipo a arrastar já o jogo. Para mim iam ter acabado com elas. Se calhar em conversa mesmo. É. Dá-lhe um pedido. E dá-lhe um soco. É. Não. É. 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 Sim senhora. Mas é. 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 mais estás à vontade mas não me tentes matar e ela se calhar dava-lhe mais um ou dois deixava-me lá sangrar do nariz e pronto olha estou satisfeito e vai-se embora outro ponto que é assim na duração do jogo o primeiro acho que é um jogo para 10 15 horas máximo e este jogo foi prolongado quase 20 horas quase mesmo ali é que imagina um jogo como se fosse tipo uma pessoa andar pronto a pessoa andava não sei o que mas já chegou a um ponto já aquilo já está tão cansado a pessoa já está tão cansada de estar ali é pá deixem-me ir acabem já com o jogo tem que chegar para o chão e depois está aqui para desviver o alvo e dor na nossa idóquia passa a arrastar o corpo não não ainda desfazam de 100 metros bora é pá não deixa-me morrer é pá pá portanto para mim é assim ponto número 1 aqueles flashbacks que há entre o Joel e a Ellie especialmente porque é do museu para mim podia ser a primeira parte do jogo pronto começávamos com os flashbacks entretanto no final onde acabassem os flashbacks entre ela e o Joel podiam passar para a Abby no ponto em que descobre que o pai foi morto e o caralho outra coisa engraçada que é pá tem que admitir e não venham com merda em que o pai da Abby literalmente acho que é um NPC que foi criado do nada o gás é suposto ser aquele seu região do primeiro jogo em duas paradas mas também vai saber uma coisa o gás também não estava pronto não estava pronto a deixar a Ellie ir portanto o gás está ali o Joel é pá passa-me a miúda eu não te faço nada agarro nele e vou-me embora o gás não não queres a gás eu venho em dar e pronto olha era uma vez o pai da Abby que literalmente acho que nem sequer acho que nem em princípio nem sequer estava pensado para ser aquilo porque assim com tanto personagem se calhar é que havia no primeiro para termos uma ligação com o Abby pronto ela tinha um pai filho não interessa aquela pessoa que matámos no primeiro já tem mais força já sabemos quem é que é a pessoa do que estávamos a agarrar num NPC que se calhar nem sequer tinha importância nenhuma na altura e agora você lembra-se daquele surgião que matámos no primeiro jogo no final do primeiro jogo ah sim o que é que tem bora dá-lhe um filho o que é que acham um filho já pá ficava perreiro uma história de vim nessa vaga raça e se vai pegar se vai tentarmos não sabemos e foi mais ou menos isto assim e aqueles pontos em que chegámos com o Abby para mim nem sequer devia vir quase no final já está tipo a Ellie já fudida em quer nada eu não sei a cabeça dela num prato aquilo para mim já vem de um ponto em que um gajo já não consegue simpatizar com ela nem não o gajo já está chateado com aquilo é pá não caguei nisso é pá dê-me a Ellie já está tudo fudido vamos andar com ela a fuzil a toda a gente e pronto é assim é pá e tem que admitir-me a cena os visuais do jogo sim senhora até aí não tira nada a ninguém sim senhora tem uma visualização bonita é um jogo bonito de se olhar a soundtrack e os efeitos sonoros também são do caraças recomendado sempre para jogar sempre com os fontes só assim conseguimos tirar o melhor partido a não ser que vocês tenham aquelas colunas caras com a caralho que sou sarrão 7.1 caraças em que as peças está tipo invertido e emergido já mesmo no jogo assim o stealth não sei como é que era o do primeiro e também não sei como é que é o gameplay um bocadinho do primeiro acho que é parecidos mas já há muita gente diz ah o gameplay do segundo melhorou muito e há uns ah o gameplay não melhorou nada só copy paste com umas umas tinkeringos aqui e ali para se chegasse um bocadinho melhor e assim aqui epá não sei o gameplay não vou dizer nada porque é assim não jogou o primeiro nunca vi o primeiro e não sei como bom em que é que ele está pode estar melhor não pode nem tacitar anda a falar e ninguém não sabe outra coisa é para mim o jogo não merece os geros nem os geros todos que anda a receber por rage rage review mas também acho muito mal a malta tipo IGN Metacritic acho que o Metacritic também está a fazer isto tem que não deixa já os users fazer os reviews até aí acho isso muito estúpido e há muita gente que é como prontos como também vêm dizer é pá muita gente que nem sequer jogou o jogo vê os leaks que saíram a body ao jogo é pá vamos fazer hate como deve ser com peça e cabeça se vocês virem sim senhor que a história está mal estruturada e podia ter sido um jogo até porreirinho pá tudo bem ninguém vestirá nada agora não venham defender um jogo em que a história também não é assinada outra gente e ah um jogo é muito bom um jogo é muito filósofo há muita psicologia aqui psicologia forda-se há nada psicológica ali mais psicologia havia quando um gajo estava a jogar para o meu Metal Gear 1 vocês lembram-se da batalha com o puta do Metal do Psycho do Psycho do Psycho isso já era psicológico e vocês querem um jogo em filha da puta para vos feder a camisa vão jogar mas como eles vão jogar os Silent Hills para virem o que é que é o psicológico a seguir ah pois não venham dizer que a história do Last of Us é muito boa e tem muita psicologia ali não não Silent Hill psicologia fodida vocês andam de acabar traumatizados com aquela merda como eu a jogar a primeira vez adentivo não acabei assim tão traumatizado mas foda-se gostou e pronto não tenho mais nada para dizer se vocês querem ah toma sendo assim notas é que dás ao jogo para já não vou dar o 10 nunca vou dar 10 em nenhum jogo não venham com merdas o máximo que eu dou ao 9 e se o jogo espantar-me tecnicamente para já o gameplay para mim não é o que faz um jogo os visões não fazem um jogo efeitos sonoros não pá não é o que faz um jogo podem sim senhora dizer pá sim senhora é pronto os gráficos são bonitos o sound effect também são porreiros pá um jogo porreiro ali mas é assim as personagens para mim não não me agarram não me agarram nenhum deles agarram e só e a única parte literalmente me agarrou o que já estava a dizer mal foi mesmo a última luta de Gabby e Ellie em que já estava naquela epá não 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 façam isto deixem-as conversar conversem assim não não vale pá era a única parte o resto passei do jogo o primeiro episódio do playtory que eu estava a ver até o último já estava ali epá foda-se esta merda ainda está a andar foda-se epá e é assim e não venham dizer que o Last of Us é o melhor self de sempre para isso vou aqui agarrar e digo para mim o Metal Gear Solid 5 é o melhor stealth o melhor jogo de stealth de sempre porque é muito alixado e tinha as iluminações em que não havia a rasga para fazê-las né e outra coisa que já vi pelo menos a fazer a culpação com o Metal Gear Solid 2 que na altura aconteceu ninguém gostava daquilo mas o Metal Gear Solid 2 não fez o que este jogo fez mas no mesmo secção chegávamos com o Solid Snake só porque acho que é só os primeiros 5 minutos do jogo e depois passávamos o jogo todo a jogar com o Jack acho que ele tinha outro nome é Jack o Raiden pá pronto o Raiden do Mortal Kombat o Raiden do Metal Gear Solid está bem? em que também eu estava a jogar em que mesmo quero jogar com o Solid Snake ah toma-lhe este personagem epá mas é assim também cheguei a um ponto também estava naquela epá foda-se epá curtia estava a gostar de jogar com o gajo porque não dava-nos tipo Solid Snake Raiden Solid Snake Raiden não é como o Last of Us estamos com uma parte com a secção com a Ellie depois estamos com a outra parte com a Abby que é aquilo que se arrasta depois voltamos à Ellie mais um bocadinho mais um bocado de Ellie e depois epá foda-se um bocado de consideração pá faça as coisas com jeito bom assim já tinha um jogo ali a perreirinho mas pronto quem é que ele estava a dizer há rei para o jogo 7-10 não dou 8 porque para mim a história não me cula se tivesse pecado se tivessem feito as coisas como deve ser como não dou um 7 já vão com muita sorte não estou aqui para odiar o jogo nem estou com nada disto porque no final de contas temos a mesma coisa o jogo é perreirinho a história é alguma coisa de jeito não achei nada mal está a defender o jogo por tudo e por nada e dizem que isto é o jogo melhor isto para mim são criancinhas 13 anos que nunca jogaram o God of War 3 portanto fica assim querem um jogo porreirinho de vingança God of War a trilogia toda do God of War e se quiserem um jogo mesmo para vocês verem o que é psicologia a sério Silent Hill do menos o da PS2 se vocês forem cunhinhas e dizerem que os graves na PS1 não valem o Resident Evil 2 na PS1 também joga-se daqui olha ah mas tens aquilo andas ali com as teclas é pá foda-se também um estava ali a defecar-me mas pá saiu a merda do jogo caralho então pronto já estou um bocado chateado acho que já te envolvi esta merda demais pá que se foda malta daqui fiquem bem até outra altura e piquei motherfucker